Entra, entra! Senta aqui, senta! Obrigada, Poliana. De nada. Então, a minha amigona saiu logo cedo pra estufa. Ela disse que ia fazer uma lista do que tem lá e do que falta, mas eu acho que ela não vai demorar muito. Obrigada, Poliana. Olha aí, me perdoa a pergunta, mas o que tem nessa cesta aqui? Chega tão gostoso, hein? Minha neta também queria comer. Pamonha doce. E eu trouxe bastante, olha, pra todos provarem. Aguiar, temos uma visita! Sogra, como vai? Ah, que bom te ver. Eu digo o mesmo, José Ângelo. Com licença. Então, seja bem-vinda. Poliana, o Aguiar já voltou? Eu tô aqui, dona Vitória. Aguiar. Vocês... não se conhecem, não é? Olha, sogra, essa aqui é a dona Vitória Balvaneira. E... essa é... Candelária Corona, a minha sogra. Muito prazer, querida. O prazer é meu, senhora. Eu posso ajudar em alguma coisa? Quando a Nick terminar de se arrumar, nós vamos sair. Tudo bem. Bom, então eu já vou. Não quero incomodar. Não, não, por favor, não é incômodo nenhum. Minha filha sempre demora um pouco. É um prazer conhecer a senhora. Igualmente. Eu, eu já vou. Até daqui a pouco. Mas... A senhora aceita, aceita beber uma água? Não, não, não. Posso fazer uma pergunta? Pode, claro que pode. Tem alguma coisa entre a dona Vitória e você? Eu só te perguntei porque o esposo da sua patroa me contou. Ai, mas que coisa. E o que te disse o Nelson Brisa? Olha, sogra, me dá só um minuto, tá? Quero esclarecer uma coisa muito importante antes de responder sua pergunta. Enquanto a Cristina estava viva, eu nunca a enganei. Ah, eu sei, querida. Eu te conheço. Mas eu tenho que te dizer a verdade. Há alguns dias, eu e a dona Vitória nos declaramos um para o outro. E começamos um relacionamento. Ai, José Ângelo. Quando a minha filha morreu, eu disse que a sua vida não tinha acabado ainda. E eu não me enganei. Porque agora, outra mulher entrou no seu coração. Mas também não é assim, né? Nem tudo são rosas. Mas ontem, a minha filha Liliana me disse que não suportava me ver chegando perto da dona Vitória. Nem tentar... Entenda que pra minha neta não é nada fácil você se apaixonar pela mulher que a Cristina sentia tanto ciúme. É claro. Ela vê como uma falta de respeito à memória de sua mãe. Se você soubesse que isso é muito pior, porque a Cristina e a Vitória Balvaneira eram irmãs. Sabe, sogra, e o que você acha? Qual... qual é a sua opinião? Me diz, por favor. Ai, ai, ai. Eu não sou ninguém pra te julgar. Se tem alguém que entende que muitas vezes o coração segue um caminho muito diferente da razão, sou eu. E eu tenho que estar ciente de que minha relação com a dona Vitória não vai ser nada fácil. Se eu puder te ajudar, conte comigo. Só peço que pense muito bem em como vai resolver essa situação com a minha neta. É que... Porque eu não gostaria que ela saísse machucada, José Ângelo. Não, não, não. Você sabe muito bem que a minha filha é muito importante pra mim desde que nasceu, desde que carreguei ela nos meus braços. Eu sou capaz de qualquer coisa por ela. É, filho. Eu sei. Eu sei. A dona Vitória está sendo muito compreensiva e disse que é pra fazer tudo no meu tempo, para eu procurar o momento mais adequado pra poder falar com ela. E estou pensando como vou fazer isso. Eu tenho que encontrar um momento em que eu possa dizer tudo o que eu sinto. É sábio o conselho que ela te deu. Filho, ela vai sair. Não faz ela esperar. Muito obrigado. Eu te amo. Ai, José Ângelo. Como é grande a sua capacidade de amar. Mesmo não sendo o pai de sangue da Liliana, você a ama como se fosse sangue do seu sangue. Eu nem imagino a dimensão da sua dor quando souber a cruel verdade. Eu nem imagino a mim, 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 eu nem imagino Legenda Adriana Zanotto